O rapaz foi socorrido pelo SAMU e chegou ao hospital imobilizado com muitas escoriações, principalmente no rosto. A confusão foi na porta desta boate que fica aqui na avenida Rajagabalha, zona sul da capital. O rapaz que foi agredido disse que a briga começou do lado de fora, quase no início da manhã. O Wendel contou que estava fazendo um lanche com mais dois amigos, quando de repente foram surpreendidos por outros sete jovens que partiram para cima deles. Pegou seu celular, a vida é nevada, tranquilo, não tem nada demais. Fui para uma balada lá do lado de fora, a gente resolveu comer e os caras vêm, eles estavam em sete, ainda fiz questão de contar. Só estava aí um, mais dois amigos meus, e eles começaram a vir para cima de nós. Wendel Kennedy Lopes de Azevedo tem 25 anos e mora em Congonhas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. O pai dele levou um susto com a notícia e veio às pressas para a capital. Está em casa tranquilo, você põe um fim no mundo para os outros ficarem batendo, juntar sete. Para mim, sete pessoas em cima dele, como ele falou, tem que punir, pegar uma pessoa dessa e punir.